Oi criatura, aqui é a Larissa e hoje eu estou com esse rosa pink, um rosa chiclete que vou te contar. Que cor é essa criatura? Gente, isso aqui chama atenção demais e é muito bonito, é claro né? Esmalte da Impala coleção piquenique chique. Esse daqui é o limonada rosa, ele é um esmalte cremoso e tem 7.5 ml. Eu adorei o resultado dessa gracinha, apliquei duas camadinhas dele, o que foram suficientes para preencher bem as unhas. Olha só, lindo né? É difícil alguém não gostar de um rosa pink né? É muito bonito. Eu estou adorando esse esmalte. A secagem dele foi bem rápida, a cobertura e o acabamento perfeitos, não deu nenhuma manchinha. Por ser assim, um esmalte de cor bem forte, bem pigmentado, poderia ter ficado com algumas manchas né? Sem preencher. Mas não, pode ficar tranquila, preenche bem as unhas. E não deu nenhuma bolinha, o que é ótimo. E o pincel dele né? Tenho que mostrar porque ele é flat ó, vem escrito aqui no vidrinho. Ele é achatado e fininho. Amo pincéis assim, não faz tanta sujeira na unha. Eu também tenho que comentar né? A cor da tampinha, combinando com a cor do esmalte, a cor da etiqueta, tudo pink. Perfeito, perfeito, achei lindo demais. E esse pink assim, ele é tão vivo que pode ser que alguém pergunte. Ah lá lá, mas ele é fluorescente? Não, ele não é fluorescente tá? Ele é um rosa pink assim, bem vivo, mas não é fluorescente, criatura. Então, esse é o Impala Piquenique Chique Limonada Rosa. O que eu estou adorando, porque esse esmalte é bafo querida. Que isso? Olha a cor. Quando eu gosto de um negócio, eu falo mesmo tá? Quando eu não gosto, eu também aperto no calo. Então, eu adorei a qualidade, gostei muito. E você? Já usou esse esmalte? E se você usou, conta pra mim o que você achou. Eu quero muito saber, então deixa seu comentário aqui, tá? Então, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. E aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais, que eu posto sempre coisas bacanas lá, viu? Então, tchau! Eita, rosa bonita, menina, isso aqui, hein? Tô lá na esquina, você me vê de longe, abalagando os dedos assim, ó. Tchau, tchau! Tchau.